Vamos lá pessoal, muito boa noite, começando a nossa Masterclass Compras 4.0, falando hoje sobre quais as competências fundamentais que nós profissionais de compras precisamos desenvolver para estarmos totalmente dentro dessa nova era chamada era do 4.0, fala-se muito da indústria 4.0, agora compras 4.0 e já abre um parênteses para dizer, agora não, a gente já fala sobre compras 4.0 já tem um tempo, mas por conta de toda essa nova tendência de inteligência artificial aqui na nossa mão, nos nossos dedos com mais facilidade, isso agilizou ainda mais essa evolução de tecnologia que naturalmente migra para todos os setores, para todos os mercados. não existe hoje nenhum mercado no mundo que não esteja sendo impactado e eu posso dizer positivamente com essa onda do 4.0 que eu vou explicar para vocês o que é o compras 4.0. Antes disso pessoal, eu preciso contextualizar vocês, eu montei um material aqui e esse material em seguida eu vou deixar disponível para os alunos da plataforma estratégia de compras, para os alunos da mentoria e eu vou passar para vocês inicialmente o que é o compras 4.0, mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque eu com 49 anos posso dizer que experimentei essa evolução do mercado não exatamente de compras onde estou em compras a quase 15 anos, mas experimentei essa evolução do mercado desde o 1.0 e agora no 4.0. E vocês vão entender porquê, vocês vão entender porquê. Primeiro, quando a gente olha lá para trás, lá para os anos 80 pessoal, isso aqui vocês vão ver que é exatamente uma aula que eu dou na mentoria, tá pessoal? É muito conteúdo em pouco tempo, então ó, papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão, para vocês entenderem como é que é uma aula de mentoria, tá pessoal? Que acontece toda semana, cada 15 dias com o pessoal lá da plataforma. Então, o compras 1.0, chamado 1.0, apelidado de 1.0, lá nos anos 80, é considerado uma época onde compras, vamos dizer, era transacional. O foco de compras era, único e exclusivamente, repor estoque. Os setores tinham necessidade, pedia para compras, compras compravam. Não precisava ter nenhuma capacitação para trabalhar em compras. buscava-se uma pessoa ali que tinha alguma noção matemática de comprar as coisas, fazer conta, etc., para saber se aquilo que está sendo comprado está ok, mas não precisava ter nenhuma capacitação. Muitas pessoas que entraram em compras nessa época, vinham da área de estoque, de armazenagem, da área financeira. Muitos, nem graduação tinham, uma formação acadêmica, universitária. Por quê? O papel de compras era limitado, era transacional, operacional. Muitas coisas feitas ali no papel, anos 80, onde o foco de compras era repor estoque, comprar conforme a necessidade das áreas, reduzir custo, se possível, mas entregar no prazo, sempre. Compras era um departamento visto como um gerador de custo para a empresa. Olha só, compras era visto como um gerador de custo para a empresa. E, naturalmente, com essa percepção e a forma como se trabalhava em compras, ele tinha um papel reativo. E relacionamento com o fornecedor era zero. Era só pedir o que precisava, se necessário negociar, repor o que precisava na empresa conforme a necessidade e pronto. Era 100% operacional. Não existia nenhum tipo de inteligência dentro de compras. E, talvez, em algumas empresas, nem se chamasse compras. É um setor ali que devia estar ligado à área financeira ou amarrado em uma área operacional específica. Muitas pessoas que compravam na empresa não estavam exatamente dentro do departamento de compras. E, logicamente, o controle das compras era muito básico. Não existia um sistema, por exemplo, para controle de compras. Não é que não existia. Não era tão popular sistemas nos anos 80. Até porque os computadores não eram tão populares nos anos 80. Então, essa era, mais ou menos, a cara do compras 1.0, o compras transacional. Em seguida, vieram os anos 90, já com uma inovação tecnológica muito grande. Daí vieram os computadores caseiros. As pessoas tinham mais acesso à tecnologia. A internet já começa a chegar na casa das pessoas com mais facilidade. E é chamado do compras 2.0. Que já é visto compras em algumas empresas, empresas maiores. Elas já começaram a entender compras como departamento estratégico. Daí começa o olhar de compras como sourcing. O que é o sourcing? É busca de fornecedores de uma maneira mais inteligente. Então, o que a gente chama, quando surgiu o estratégico sourcing, foi ali nos anos 90. Aqui no Brasil, a gente tem uma percepção que o estratégico sourcing é coisa nova. Não é. As publicações sobre o estratégico sourcing no Brasil são muito recentes. E provavelmente a gente deve ter uns três ou quatro livros em português escritos por brasileiros somente falando sobre o estratégico sourcing. Entretanto, as estratégias de sourcing ocorreram lá nos anos 90. E o que aconteceu com isso? Por que é chamado do compras 2.0? Enquanto lá nos anos 80 não existia relacionamento com o fornecedor, aqui já se começa a perceber que é necessário ter parcerias com o fornecedor e chave para que a cadeia de fornecimento das empresas, ela não quebre, não tenha ruptura nessa cadeia de fornecimento. Então, começam-se a fazer relacionamentos com o fornecedor e chave. Compras passa a ter mais integração com as outras áreas, principalmente com as áreas requisitantes, ligadas ao core da empresa, ligado ao negócio da empresa. Compras passa a ter mais preocupação também na qualidade das entregas, porque entende que quebra de qualidade daquilo que se compra é custo. E ali se introduz os primeiros KPIs, as métricas de desempenho em compras, lá nos anos 90. Hoje, eu ainda vejo empresas sem KPIs em compras. Eu ainda vejo muitos compradores nos nossos, dezenas de grupos de WhatsApp dos tratados de compras, entre outros que a gente administra, perguntando qual o KPI que você usa. Qual o KPI que você usa junto a fornecedores desse tipo ou daquele tipo. Existe diferença de KPIs para quem trabalha com compras indiretas, diretas, quem trabalha com MRO. Então, pessoal, comecem a perceber que, apesar de a gente estar falando dos anos 90, muitas empresas no Brasil ainda estão no 2.0. Daí vem os anos 2000. Internet já todo vapor, computadores disponíveis para todo mundo, e entram em ação aquilo que apavorou muitos compradores na época. Muitos compradores na época. Que foram os ERPs. Os famosos ERPs, que eu não vou ficar citando o nome de ERP aqui para não fazer propaganda, porque eu não ganho para isso. Chegaram os ERPs nas empresas. Os sistemas de gestão, sistemas de gestão financeira, incluindo compras. E eu lembro que muitos compradores achavam que o ERP ia roubar o emprego do comprador. Tamanha fragilidade que os compradores tinham da sua percepção enquanto colaborador da empresa. Muitos compradores dessa época achavam que o ERP ia roubar a sua posição, que ia fazer o trabalho do comprador. até porque ainda eram vistos como operacionais. Colocadores de pedido. Pegar três propostas, negociar com a mais em conta e, pum, colocar no sistema. Isso eu estou falando de 20 anos atrás, pessoal. Chegaram os ERPs. Entretanto, nessa época, a colaboração da empresa compradora com os fornecedores melhorou. Começou-se a entender fornecedor como fornecedor de categoria, fornecedores estratégicos, fornecedores mais críticos, implantação de técnicas, por exemplo. Uma das aulas lá do módulo 1 da mentoria, que é o módulo de estratégia de sócio e técnicas de compras, que é uma matriz Kraljik. As empresas começaram a perceber que eu preciso, de alguma forma ou de outra, ter relações próximas com alguns fornecedores para garantia de fornecimento, de preço, de prazo. E começou a fazer parcerias estratégicas com fornecedores estratégicos, fornecedores críticos. Começou a entender que nem tudo precisa ter concorrência, que são os itens alavancáveis da Kraljik. E compras começam a ter uma visão mais ampla sobre aquilo que se compra na empresa, sejam serviços, sejam produtos, materiais. E o que é essa visão ampla sobre o que se compra? É o famoso Total Cost of Ownership, o TCO. E também o Cost Breakdown, para citar duas técnicas de compras. E lá na mentoria, o interessante é isso, que a gente traz esses conceitos, tem a turma aqui que já fez aula comigo, e a gente simula uma empresa, uma empresa de verdade, como os alunos fossem os compradores dessa empresa, e vão fazer exercícios sobre o TCO. Vão entender o que é o TCO, vão entender o que é o Cost Breakdown, fazer exercícios, e depois a gente dialogar ao vivo, numa das mentorias ao vivo, ou trazer os resultados que chegou lá no nosso grupo de WhatsApp, e a gente corrigir, dar ok que ficou certo, porque se aprende e não pratica, é mais só alguma coisa que você aprendeu. É igual você assistir futebol na televisão e achar que você vai fazer a mesma coisa quando você for para o campo. É igual você assistir alguém malhando na televisão, comendo salada, e achar que aquilo basta para você ficar no shape. Não. O conceito da mentoria, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, é ensinar aquilo que precisa ser ensinado, gerarem vocês, aguçarem vocês a vontade de praticar, para que quando vocês forem para a empresa, vocês já praticaram, tiraram as dúvidas, e lá gerarem resultados. É diferente de curso, que vai te entregar um excelente conteúdo, mas não vai te dar nem exercício, nem vai te estimular a fazer exercício, para que você chegue na empresa e tenha segurança para colocar em prática. Quantas e quantos cursos vocês já fizeram aí, e na hora de colocar em prática na empresa, ficou em dúvida, e foi mais um certificado que vocês colocaram na gaveta. Então pessoal, os conceitos de TCO, Cost Breakdown, Make or Buy, surgem ali nos anos 2000, junto com a chegada dos RPs, dessa relação forte da empresa compradora, com seus fornecedores-chave, críticos e estratégicos. O foco é muito maior, nas categorias que eu falei, estratégica e crítica, e nas alavancáveis, que podem gerar grande saving, e menos foco, nas categorias, olhando a matriz Klaugic, nas categorias não críticas. e entende-se que as não críticas, a gente pode ter algum tipo de sistema, como o RP, com preços devidamente negociados, e que compras, coloca lá no sistema, e as áreas podem comprar, durante um período, por exemplo, um ano, tipo uma P.O. guarda-chuva, ou um ACA, ou um Frame Agreement, que são técnicas de compras, sem passar por compras. Por quê? A compra de material de limpeza, por exemplo, ou itens de escritório, não obrigatoriamente, tem que passar por compra. Por quê? Não está ligado diretamente, a receita da empresa, não tem impacto em custo, e o gasto de energia, tempo, para comprar esses itens, é igual, para se comprar um item estratégico, um item crítico, para se trabalhar, numa negociação forte, para reduzir custo de itens alavancáveis. Então, em 2000, compras passam a ter um papel, além de estratégico, que vem nos anos 90, um papel também colaborativo, de realmente gerar impacto no caixa da empresa. E, novamente, até hoje, eu ainda percebo, muitos compradores, que têm dificuldade, de entender o que é um PCEO, de entender, basicamente, que aquilo que a gente percebe, naquilo que é cotado para a gente, é ofertado para a gente, em geral, equivale a 15% do custo total, e que tem 85% que a gente pode trabalhar firme ali, e a gente pode reduzir, e ter menos impacto no caixa da empresa, a gente trazer resultados. ainda vejo compradores, ainda vejo compradores, que ainda são insensíveis, por ignorância, por não conhecerem, ou, porque realmente, não tem segurança, para fazer um cost breakdown, desde a fase de RFP, ou de RFQ, existe a diferença, RFQ e RFP. Então, fazer um cost breakdown, é você descobrir, a composição de custo, daquilo que está sendo ofertado, e você, focar na negociação, naquilo que realmente, importa. E lá na mentoria, eu faço uma brincadeira, e uma analogia, para ninguém nunca mais esquecer, quando falo de cost breakdown, e de clean sheet, sobre o Big Mac, vocês vão lá, vocês vão ver, como é que a gente aprende, cost breakdown, a partir de um Big Mac, compreendendo, o que tem de custo, dentro de um sanduíche, e você, para você focar, naquilo que realmente, é interessante. Então, no ano 2000, ali, nos anos 2000, no tal, compras 3.0, a gente evolui, de um departamento, estratégico, para um colaborativo, onde compras, passa até mesmo, ter mais influência, nos processos, de melhoria, dos seus fornecedores. Como compras, começa a notar, que ele conhece, a composição de custos, dos seus fornecedores, entende as categorias, mais críticas, e estratégicas, e ele começa, a compreender, mais tecnicamente, o que ele compra, sejam serviços, ou materiais, ele começa a influenciar, os seus fornecedores, nesse sistema, de parceria, nesse sistema, de supply, relationship, management, de entender, por que você, não faz dessa forma, ou faz daquela outra forma, e assim, você reduz, tempo de processamento, ou, reduz o custo, vai ser melhor, para você, e vai ser melhor, para mim, e outros clientes seus, e compras, começa a influenciar, tanto os departamentos, internos da empresa, por conhecer, aquilo que se compra, como também, os próprios fornecedores, e colocando, seus fornecedores, não mais, numa briga, exclusiva, por preço, mas também, mas também, por inovação, aqueles, que estão mais, suscetíveis, disponíveis, a melhorar, melhorar, os seus produtos, são aqueles, naturalmente, que vão, gerar, melhor custo, e, provavelmente, bons contratos, com a minha empresa, até aqui, pessoal, falando de compras, 1.0, 2.0, e 3.0, onde eu falei, que o 1.0, era o transacional, lá nos anos 80, o 2.0, o estratégico, nos anos 90, e o colaborativo, nos anos 2000, joia para vocês, escreve aqui no chat, enquanto eu bebo uma água, está joia para vocês, até agora? Eu vou entrar agora, no 4.0, então, fiz essa introdução, para a gente saber, onde eu estava, onde eu estou, e para onde eu estou indo, preciso contar uma história, para vocês, a Débora falou que está joia, mas quem? Está joia aí, pessoal, tem 60 pessoas aqui, tem que ter 60 opiniões, aqui no nosso chat. Bom, a Camila falou que está show, beleza, Camila Cícera, Janaína, beleza, Janaína. Se ficar alguma dúvida também, Felipe, toda a turma aqui, pode colocar a dúvida aqui, o Ricardo vai moderar aqui, o chat, e a gente, pum, no final, a gente tira as dúvidas, não somente sobre a aula, dúvidas que vocês possam ter, para ingressar, na mentoria comigo, já essa semana, semana que vem, já tem terça-feira, já tem aula ao vivo, aula ao vivo, não vou dar spoiler sobre a aula, e também, esse final de semana, já vou soltar para vocês, uma aula gravada, sobre um tema, que já me pediram, lá no nosso chat. Olha, o Luiz falou que já entrou, olha o Luiz falando aqui, o Luiz Gomes, olha que interessante, ele já entrou, no Compras 4.0, e não conhecia essa história. Aí, Luiz, eu vou, trazer para você, o que é o 4.0, e em seguida, eu vou fazer uma pergunta, para você e para todo mundo, estar aqui, tá bom Luiz? Deixa eu ver aqui, Samir, Cícera, também show de bola, Viviane, Luciano, muito bom. Seguindo aqui, turma, agora, que vocês, entenderam, o que é o Compras, 1.0, 2.0, e o 3.0, a gente entrou, no Compras 4.0, mas não foi, 2024, nem 2023, por isso, que o Luiz está dizendo, eu já entrei no 4.0, sim, porque, o Compras 4.0, ele vem, há mais ou menos, há 10 anos já, se a gente for pensar, inteligência artificial, né, esse negócio, já vem rodando, já tem algum tempo, quando a gente fala de Big Data, IoT, isso já está rodando há algum tempo, mas agora se popularizou, e já que popularizou, a gente precisa fazer parte desse negócio, e voltando um pouquinho no tempo, né, no meu tempo, pensa comigo, Laura, eu, não era o meu caso, mas a minha irmã mais velha, por exemplo, ela fez curso de datilografia, e era importante, para ir para o mercado, ter um curso de datilografia, e daí vieram os computadores pessoais, com Windows, chegando na casa de todo mundo, chegando nas empresas, primeiramente, e a minha irmã, as amigas, que aprenderam datilografia, para poder, escrever ali, seus trabalhos acadêmicos, na universidade, e também, nas empresas, escrever uma proposta, escrever um artigo na empresa, uma carta, um fax, que existia na época, a Jaqueline falou, fez datilografia, de repente, bateram na porta, dessas pessoas, e disse o seguinte, ó, chegaram os computadores, os PCs, agora, você tem que usar o Word, além disso, eu sei que você aprendeu, a utilizar, a sua calculadora, e fazer toda a matemática financeira, na calculadora, agora, é tudo no Excel, suas apresentações, que eram apresentações, feitas à mão ali, agora, tem o PowerPoint, e agora, eu vou na onda, desses softwares, que a gente chama de aplicativo agora, os apps, ou, ou, eu vou ficar, na datilografia, e já respondendo ao Nelson, eu não cheguei a fazer curso de datilografia, não fiz, tá, mas lá nos anos 90, Nelson, eu, entendi, que era importante fazer um curso de computação, e por incrível que pareça, os cursos eram de DOS, que era a linguagem mais comum, e a gente fazia curso de Windows, então, desde aprender a fazer uma pasta, renomear uma pasta, fazer um diretório, aprender a usar o Word, aprender a usar o Excel, o PowerPoint, hoje, qualquer criança abre, e já começa a usar, já vai lá nos próprios aplicativos do Google, já começa a usar, e intuitivamente vai lá fazendo, mas eu fiz esses cursos todos, lá atrás, e outras coisas eu fui aprendendo, intuitivamente também, mas era básico aprender, não mais a datilografia, mas esses novos softwares, e agora, e agora, e agora, como diz meu pai, e agora José, chegou, a IA, chegou, a internet das coisas, a IoT, chegou, data driving, chegou, big data, chatbot, aonde, a gente vai ficar, somente na era, dos apps, da Microsoft, ou a gente vai, pegar a onda, da inovação, da digitalização, e da tecnologia, e ir com ela, porque como diz um amigo meu, a gente, a gente precisa ter medo, da tecnologia, a gente precisa ter medo, de não, aprendê-la, e não usá-la a nosso favor, porque aqueles que não fizerem, aí sim, vão ficar para trás, o convite que eu faço para vocês, é para que vocês, se permitam aprender, utilizar, as centenas de IA, que tem no mercado, não, mas, experimentar, utilizar com frequência, aprender como é que se usa, por exemplo, por exemplo, um chat GPT, um co-pilot, para melhoria, da sua performance, na empresa, como, eu tive que fazer no passado, aprender os aplicativos, da Microsoft, os softwares da Microsoft, as pessoas um pouco mais velhas, que eu, saí da datilografia, e vim para o Word, como vocês precisam fazer, então, quando a gente fala, do compras 4.0, é essa entrada, na porta, sem pedir licença, sem nem, nem, virar, a maçaneta, arrombando a porta, de onde quer que a gente esteja, e dizendo, ó, eu estou aqui, ou você, me aprende, ou você, está fora, porque, não tem jeito, atingiu, todos os mercados, e todas as profissões, compras, também, compras operacionais, vão acabar, vai ser tudo, através de, RPA, ontem saiu uma matéria, na Forbes, gente, na Forbes Brasil, dizendo que, em pouco tempo, 80% das profissões, serão substituídas, por inteligência artificial, 80%, o que eu acredito, que novas profissões, já estão surgindo, e a gente não sabe quais são, provavelmente, os meus filhos, podem ter profissões, que nem existem ainda, Lara tem, vai fazer 12 anos, e o João tem 10 anos, em sonho, com profissões que existem, mas pode ser, que ele se forme, em breve, em profissões, que não existem ainda, e a gente vendo, que não é mais, uma tendência, mas sim, uma realidade, e como o Luiz falou, nós já estamos, no 4.0, ele entrou no 4.0, o que eu tenho que fazer, uma vez, que o 4.0, já elucidando, para vocês aqui, o que é, essa compras 4.0, que é a digitalização, é a automação, de processos, é a tomada, de decisão, baseada em dados, dados, transformado, em informação, e informação, utilizadas, para melhores tomadas, de decisão, estratégicas, quando eu falo, de dados, transformado, em informação, para tomada, de decisão, estratégica, tenho certeza, que passou, na cabeça, de cada um, de vocês, pelo menos, os alunos, da minha mentoria, sobre, uma coisa chamada, curva ABC, spend analysis, lá na mentoria, a gente tem, uma aula de spend analysis, onde, vocês entendem, e fazem o exercício, uma massa, de compras lá, cheia de dados, e fazem, uma curva ABC, entendendo, na curva A, quais são, os fornecedores, ou os itens, mas vamos lá, os fornecedores, que representam, 20% dos fornecedores, que representam, 80% daquilo, que a minha empresa, gasta, como eu trato, esses dados, transforma, informação, para tomada, de decisão, hoje, eu já tenho, IAS, para fazer, esse trabalho, para a gente, entregar, esses dados, mastigados, eu transformo, aquilo em tendência, através do histórico, olhando, como é que, isso está se comportando, no mercado hoje, entendendo, como é que, isso vai acontecer, no futuro, para a minha tomada, de decisão, consegue olhar, os SKUs, da minha empresa, ou seja, os part numbers, associá-los, e me dizer, olha só, esses part numbers, aqui, para esses, esses itens, são muito similares, porque vocês não fazem, uma condensação, uma harmonização, e compram, só um item, em grande quantidade, e aumentam, o seu poder de barganha, com seus fornecedores, podendo até, transformar, itens críticos, em alavancáveis, transformação, de dados, em informação, para tomar decisão, para que nós, geramos, mais resultado, para a nossa empresa, que é redução de custo, então, o compras 4.0, ele não vem, para redesenhar, a área de compras, ele vem trazer, para a gente, tecnologia, inovação, automação, digitalização, para transformar, dados em, informação, para melhor, de tomada de decisão, gerando resultado, mas assim, mais rápido, instantâneo, que a gente chama, de just in time, na logística, onde, compras, vai ter um foco, muito mais, na eficiência, dos serviços, e dos produtos, comprados pela nossa empresa, do que, obrigatoriamente, no operacional, onde o comprador, vai agregar, muito mais valor, para a empresa, além de saving, onde compras, passa, não só olhar, para custo, mas também, para receita, da empresa, por quê? agora, existe, uma preocupação, no relacionamento, e na experiência, que o nosso cliente, lá na ponta, tem, com a nossa empresa, e compras, já está envolvido, com isso, além disso, tem um outro conceito, do Compras 4.0, que não é relacionado, à tecnologia, aí, é um outro lado, do nosso cérebro, que a gente precisa, sacudir, que é a parte relacionada, à sustentabilidade, se por um lado, a gente tem, inovação tecnológica, aqui, arrombando a porta, da nossa casa, da nossa carreira, falando, me usa, estou aqui, para trazer melhores resultados, para você, por outro, eu tenho a sustentabilidade, gritando também, no nosso ouvido, dizendo, me entenda, veja como eu sou importante, para a sua empresa, e você me entendendo, você vai catapultar, a sua carreira, se você entender, de ISG, por exemplo, e como isso, faz diferença, em compras, e junto aos fornecedores, como um dia fez, a parte relacionada, ainda faz, relacionada, a HSE, SMS, por exemplo, lá no Compras 1.0, ninguém se preocupava, com acidente de trabalho, dentro dos fornecedores, depois, a gente criou, essa responsabilidade, junto aos fornecedores, e a gente pede métrica, aos fornecedores, com relação ao acidente de trabalho, depois, veio a onda, das ISOS, na gestão da qualidade, lá nos anos 90, hoje, são os critérios de ESG, de sustentabilidade, então, eu tenho a tecnologia, de um lado, eu tenho ESG do outro, e eu falei, na primeira aula, da mentoria, na semana passada, sobre, tendências, de compras, para 2025, e eu bati na tecla, lá, sustentabilidade, tecnologia, sustentabilidade, três, três tendências, relacionadas, a tecnologia, três relacionadas, a relacionamento, com fornecedor, e uma, basta, né, relacionada, a sustentabilidade, e daí, vem os pilares, da compra, das compras 4.0, tecnologia, inovação, automação, digitalização, tudo, para melhorar, a nossa tomada de decisão, rápida, o nosso relacionamento, próximo, com o fornecedor, influenciando, o fornecedor, a trazer melhorias, no dia a dia, para melhorar, o meu produto, final, na experiência, com o consumidor, com o cliente, da nossa empresa, e terceiro, são os conceitos, de sustentabilidade, não só, meio ambiente, mais sustentabilidade, e governança, que está dentro dos, quesitos, do ESG, eu estava até, conversando hoje, mais cedo, com o Ricardo, que a gente vai trazer, um treinamento, dentro da plataforma, de estratégia de compra, sobre ESG, né, a gente, em inglês, vamos lá, ESG em inglês, e ASG, em português, a gente vai trazer, um treinamento, porque a gente, entende, que isso é fundamental, para vocês, e ali, a gente vai ter, treinamento, na parte de 4.0, tudo novo, tudo novinho, os alunos, que já são membros, da plataforma, já vão receber, esse treinamento, sem mais nenhum custo, né, paga uma anuidade, com a mensalidade, e tudo, que a gente gera, ao longo do ano, ao longo do ano, já cai ali, dentro da plataforma, eles assistem, as aulas ao vivo, e elas ficam gravadas, para eles, muito melhor, do que ficar comprando, curso avulso, né, que a nossa proposta, na plataforma, é que, tem em um só lugar, tudo que o comprador, precisa para se desenvolver, e a nossa proposta, é ter, vários e vários treinamentos, ali dentro, só que a gente já, ligou o sinal de alerta, o que a gente precisa, para agora, pô, e ASG é um deles, vamos encontrar, um especialista no mercado, para trazer isso, para os nossos compradores, para os membros, da nossa comunidade, da plataforma, da estratégia de compras, então, a galera que está aqui, já sabe, né, que em breve, vai surgir esse treinamento, lógico, encontrar um bom profissional, ter um conteúdo bacana, né, passar para uma curadoria, para entregar o melhor, para vocês, assim como tudo, que já tem lá na mentoria, né, o treinamento de estratégia de sócio, técnicas de compras, treinamento de negociação, incluindo, o método Harvard, de negociação, o treinamento de gestão, de contratos, para compradores, que é o único, que tem no mercado, geralmente, é um gestão de contratos, meio chato, né, aquele advoguês, aquele juridiquês, não, é um gestão de contratos, que fala a língua do comprador, e, um único treinamento, de inteligência emocional, para compradores, além do último módulo, que é de planejamento, da sua carreira, é a parte mais, de mentoria e coach, que eu entrego para vocês, no final, da mentoria, 70 horas de aula, né, 70 horas de aula, lá, já disponíveis para vocês, além das mentorias ao vivo, quinzenais, e aulas semanais, que eu coloco para vocês, na plataforma, sobre diversos temas, de tendências, ou, é, assuntos que o pessoal, os membros da plataforma, estão trazendo, nos nossos grupos de WhatsApp, então, o Ricardo vai botar o link, aqui para vocês, para vocês conhecerem, tem um preço promocional, agora, né, nesse momento, no mês do comprador, né, até o dia 30, 30 de setembro, esse mês é 30, 30 de setembro, então, mais quatro dias, para vocês, entrarem para a mentoria, através da plataforma, do Estratégia de Compras, quatro dias, no valor promocional, que aí, vem o mês de outubro, tudo mudou, não vai ter promoção, do dia das crianças, né pessoal, não tem mais criança aqui, tá bom, então, e na terça-feira, já tem aula ao vivo, para a gente se encontrar, mais uma vez, beleza turma, então, conceituei para vocês, Compras 1.0, 2.0 e 3.0, e trouxe para vocês, todos os detalhes, do que é, o Compras 4.0, e reforçando, não é só tecnologia, tem a tecnologia, um relacionamento, muito próximo, do fornecedor, entendendo esse fornecedor, como parceiro, e até mais, como uma extensão, da nossa empresa, buscando melhorias dele, para que traga melhorias para você, e também, os conceitos relacionados, à sustentabilidade, dito isso, a primeira pergunta, que eu quero fazer para vocês, e eu queria que todo mundo aqui, escrevesse no chat, em que era, a empresa que você trabalha, em que fase do Compras, a sua empresa está, em que fase do Compras, a sua empresa está, no 1.0, no 2.0, no 3.0, ou no 4.0, lembrando, que o 1.0, é o transacional, lá dos anos 80, o 2.0, é o estratégico, o 3.0, ele é o mais colaborativo, e o 4.0, foi o que eu falei agora, já com toda essa pegada, digital, de sustentabilidade, de relacionamento, íntimo, com o mercado fornecedor, escreve aqui no chat, em que fase, das eras de compras, a sua empresa está, a Aline falou, está no 2.0, a Dani falou, que está no 1.0, Nair está no 3.0, a Ana falou, que está no 2.0, Débora 2.0, Israel 3, o Nelson falou, que está no 3, indo para o 4, excelente, o Luiz falou, que está no 3.0, mas, mancando ali, no 2.0 ainda, está ali, o Daniel está no 4.0, show Daniel, Aline 2.0, Josivaldo 2, Andréia 3, opa Laura, muito bom Laura, 4.0, legal, muito bom, o restante da turma, escrevendo aqui, vamos lá, vamos participar turma, tem poucas respostas aqui, vamos lá, mas eu vejo, a realidade aqui no Brasil, pessoal, não tenho vergonha de dizer, e até, estimulo a coragem, de todos aqui, digam, pô, em que fase de compra, da sua empresa está, a Miriam 2, Jerusa 2, pô, muito bom, Laura 4, a média 2.0 do Brasil, tá, ainda é 2.0 do Brasil, tendendo a 3.0, sim, mas tem, a média é 2.0, Ricardo até escreveu aqui, ó, ó, cabeça de 4.0, corpo de 2.0, Carlos, adorei a sua definição, vou guardar para mim, vou usar, tá, depois eu te pago os direitos autorais, Carlos, Carlos Medeiros, cabeça de 4.0, e corpo de 2.0, ó, tá cheio, tá cheio, a Thaís, 3.0, brigando com 2.0 e pedindo o resultado do 4.0, adorei também, Thaís, adorei também, pô, excelente definição, vocês estão percebendo muito bem isso, o Daniel falando, estamos no 4.0, mas os outros departamentos têm muita dificuldade em seguir os processos, isso força muitas vezes a regredir para o 3.0, muito comum também, Daniel, por isso que essa onda do 4.0, é um apelido, né, gente, para todo mundo entender o conceito do 4.0, ele precisa ser em toda a empresa, em toda a empresa, igual quando a gente faz uma, uma implantação de um RP, começa geralmente pela área financeira, contas a pagar, passa por compras e tal, mas depois toda a empresa entra naquela, naquela onda do RP, depois está todo mundo conectado, né, e vamos lá, vocês já me disseram, onde está cada empresa de vocês, agora, quando a gente fala, das competências, das competências necessárias, para o comprador, estar no 4.0, a gente não pode negligenciar aquilo, aquilo que a gente precisa saber, todo comprador precisa saber, que foi instituído lá no 2.0, foi colocado em prática, gerando resultado no 3.0, e que agora é otimizado no 4.0, e quando eu falo de competências, eu falo, primeiramente, das três inteligências na área de compras, quais são as três inteligências, na verdade são quatro, mas vou trazer três, que são hard skills, que todo comprador precisa ter, como basilar, basilar, para que possa transformar isso, em melhores decisões, tomar as decisões, através da digitalização, da IA, do IoT, do data driving, seja lá o que for, qual é a primeira inteligência, na área de compras, que todo comprador precisa desenvolver, a inteligência, de compras, e isso surgiu lá atrás, e é basilar para a nossa carreira, a gente não aprende na graduação, tem uma cadeira aqui, uma disciplina de inteligência, de compras, você fez aí, administração, eu fiz engenharia, outro fez direito, outro estudeu letras, a área de compras, ela é democrática, e antes de se falar em diversidade, virar moda, compra gera diverso por si só, recebe todas as áreas, dentro de compras, porque, é possível trabalhar em compras, com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente precisa, aprender muito, 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 para se desenvolver na área de compras, então, a inteligência de compras, ela traz dentro de si, a metodologia que rege a nossa carreira, e qual a metodologia que rege a nossa carreira? Dando exemplo, na metodologia que rege, as pessoas que trabalham em gestão de projetos, a minha segunda formação é em gestão de projetos, eu sou formado em engenharia, depois fui trabalhar na área comercial, de grandes empresas, migrei para a área de projetos por um convite, nunca tinha trabalhado, aí fui fazer uma especialização, meu MBA em gestão de projetos, e qual a metodologia que rege a área de gestão de projetos? O PMI, e qual a metodologia que rege a nossa carreira, que a gente precisa saber? É a metodologia, estratégia que source, que estava lá, dita, como eu falei para vocês, no 2.0, é basilar, está lá na inteligência de compras, e dentro do strategic sourcing, está lá, as técnicas de compras, como o spend analysis, que eu falei, a matriz Kraljik, a matriz Beroe, a curva ABC, está tudo lá dentro do strategic sourcing, não precisa responder agora, pensa, sobre isso, inteligência de compras, a segunda, inteligência de custo, eu preciso entender, sobre aquilo que eu, cumpro, seja serviço, seja produto, seja material, seja capex, entender de inteligência de custo, é saber fazer um cost breakdown, e um TCO, um clean sheet, para rodar uma RFQ, uma RFP, já com isso, programado, para receber as propostas, de uma maneira adequada, para serem comparativas, e também entender, o conceito, para aplicação do chamado, comprar, ou fazer, make or buy, buy or make, isso, essas são as técnicas, que estão lá dentro, da inteligência de custo, então falei da inteligência de compras, da inteligência de custo, e a terceira inteligência, é a inteligência, de mercado, é entender, que, o comprador, precisa, estar, muito bem, informado, para as tomadas, decisões, corretas, estratégicas, onde a sua empresa, está posicionada, com os seus principais fornecedores, principais concorrentes, principais clientes, o que acontece, no Brasil, e no mundo, que pode impactar, sua cadeia de fornecimento, aí, saber, usar, um SWOT análises, força de porter, saber rodar, uma RFI, no mercado, isso, está tudo dentro, da inteligência de mercado, três, inteligências, três inteligências, que a gente trata, lá no módulo 1, da mentoria, com profundidade, com exemplo, com estudos de casa, com exercício, para você aprender, de verdade, inteligência de compras, inteligência de custo, inteligência de mercado, por quê? De que adianta, eu aprender, toda essa onda, de digitalização, o que eu faço com isso? O que eu faço com a IA? O que eu faço com o chatbot? Eu fiz curso de chatbot, logo no início, da pandemia, por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, na pandemia, foi de chatbot, saber programar, a IA, para ela fazer, uma negociação, por WhatsApp, por exemplo, na época eu fiz, e hoje eu já entendo, como é que esse negócio funciona, hoje existem, programações, por chatbot, para negociação, com fornecedores, onde o comprador, nem participa, onde o chatbot, dá opções, para o fornecedor, e ele vai clicando, e ele já tem, respostas programadas, e no final, já tem o resultado, hoje, já tem inteligências, artificiais, que em meia hora, compila, tudo que foi discutido, entre a nossa empresa, e o fornecedor, ao redor do contrato, e migra, aquilo tudo, para dentro, do contrato padrão, sem a gente, ter que redigitar, sem a área jurídica, ter que redigitar, os dois lados, chegaram a consenso, de várias cláusulas, que precisam ser mudadas, nem, isso acontece muito, a inteligência artificial, pega tudo aquilo ali, começa, a desdobrar, dentro do contrato, demonstra, onde é que está, onde foi alterado, e da onde saiu, aquela informação, os dois lados, já consentiram, com relação às mudanças, rápido, se assinam o contrato, mas eu preciso, primeiro, entender, como é que esse negócio, nasce, porque tudo, que a gente aprende, de tecnologia, é para nos suportar, naquilo que a gente, já, domina, e o que que a gente, enquanto comprador, precisa dominar, inteligência de compras, inteligência de custo, inteligência de mercado, para começar, agora, daquilo que eu falei, com relação, a domínio, domínio, das três inteligências, de zero a dez, escreve aqui no chat, quanto você, se percebe, dominando, que eu falo, utilizando, colocando em prática, e tendo o resultado, das três inteligências, de zero a dez, como é que você, se avalia, como é que você, se avalia, porque nos dias de hoje, algumas pessoas disseram aqui, eu trabalho em uma empresa, que é compras 1.0, o outro é 2.0, aí eu, eu não vou falar, não vou dizer nome logo, tem muitas pessoas aqui na sala, 60 pessoas, é confortável você viver, numa era do 4.0, e permanecer numa empresa, 1.0, 2.0, é isso que você quer, para a sua carreira, agora eu estou sendo mentor, tá, estou sendo provocativo, com você, é isso que você deseja, para a sua carreira, ficar mais quantos anos, no 1.0, para você migrar, para uma empresa, até mesmo de compra, 3.0, para uma 4.0, é elementar, que você domine, as três inteligências, além dos aspectos relacionados, a negociação, lógico, a gestão de contratos, isso é o mínimo, e entender, como é que isso está atrelado, a toda essa tecnologia, que está acontecendo hoje, como é que funciona, uma plataforma de e-procurement, ela vai estar baseada, nas técnicas de, request for quotation, request for proposal, mas o que é isso, como é que isso acontece, como é que eu, faço o setup, no e-procurement, para que o mercado, me responda, com as cotações, e essa plataforma, me dê os resultados, se eu não sei, aquilo que é base lá, as premissas, como é que eu vou usar, uma plataforma, e-procurement, como é que eu vou programar, talvez, até mesmo, um robozinho, um RPA, para rodar, um leilão reverso, uma prática comum, hoje, das empresas, 4.0, a gente precisa entender, o básico, que não é básico, para o comprador, mas é básico, para a tecnologia, ou seja, aquilo que ampara, a tecnologia, é o básico, é o base lá, as premissas fundamentais, eu preciso aprender isso, aprender, colocar em prática, gerar resultado, para alguns de vocês, saírem do 1.0, e para um 3.0, e o 4.0, quem está no 3.0, colocar mais em prática, gerar mais resultado, ser catapultado, para uma nova posição, em tempo recorde, porque o mundo, está com uma velocidade, que a gente nunca viu, e digo para vocês, eu estou 49 anos, a média aqui, da turma, deve ser entre 30 e 35, provavelmente, tem uma geração, chegando aí, acelerada demais, querendo resultado, muito rápido, para as suas carreiras, e buscando meios, de gerar esses resultados, é uma geração, ansiosa, lado ruim, mas, muito, focada, para gerar resultado, muito rápido, estão aprendendo, que, gerar valor, é muito importante, para as suas vidas, então, eles querem, crescer muito rápido, na carreira, através de resultados, já entenderam isso, se essa geração, que está aqui, entre 25 e 35 anos, não acordar agora, essa nova geração, vai atropelar, atropelar, por isso, que eu, me mantenho atualizado, todos os dias, todos os dias, me atualizei, bastante, para trazer essa aula, para vocês aqui, estudei, para trazer essa aula, para vocês aqui hoje, que é algo, que eu amo fazer, dividir conhecimento, mentorar, meus alunos, mentorar, todos vocês que estão aqui, 57 pessoas, para que vocês saiam, do lugar que vocês estão hoje, para um outro lugar, em tempo recorde, como aconteceu, com todos os meus alunos, da mentoria, e eu tenho depoimento, para caramba, para mostrar para vocês aqui, a Jack está aqui, ou estava aqui, é uma das testemunhas, porque, aprende, pratica, e gera resultado, aprende, pratica, erra na mentoria, gera resultado na empresa, é uma das testemunhas, primeiro, dos conceitos básicos, depois, aí vai vir, inteligente artificial, IoT, chatbot, e mais o que vocês pensarem, data driving, digitalização, e-procurement, não tem tanta coisa aqui, não tem tanta coisa aqui, e é, uma era, de constante aprendizado, por isso, que quando a gente, veio com o conceito, da plataforma, é um conceito, beta, de, trazer, conteúdo, novo, a todo instante, por isso, que a assinatura, é anual, para que, tudo que acontece, de novo, trazer para vocês, referência, bibliográfica, referência, de alguma, matéria, que saiu agora, vai estar lá, no nosso WhatsApp, ou, vai estar direto, lá na plataforma, para você ler, para você, não parar, de, aprender, porque, é uma, é uma, das habilidades, exigidas, pelo mercado, hoje, nessa onda, do 4.0, que a gente chama, hoje, ainda em inglês, de, lifelong learning, um aprendizado, contínuo, ao longo da vida, geração do meu pai, seu Jair, o que ele aprendia, na universidade, era o suficiente, para ele ir até aposentar, eu, quando me formei, eu precisava, fazer uma especialização, e em seguida, parecia, que estava tudo tranquilo, era o suficiente, para eu progredir na carreira, não, quando eu vim para compras, há mais ou menos, 15 anos atrás, eu tive que sentar, numa cadeira, e voltar para a sala de aula, e aprender, primeiro, o que eu aprendi, estratégico, sócio, técnicas de compras, eu era de vendas, era de projetos, depois eu fui para compras, sentei o bumbum, na cadeira, o que eu fui aprender, inteligência de custo, inteligência de compra, inteligência de mercado, não exatamente dessa forma, eu faço essa divisão, para ser mais didático, mas fui aprender, estratégico, e o que eu aprendi, técnicas de compras, depois, negociação, com a visão de compras, não com a visão de vendas, como eu tinha, diferente, e depois de um tempo, fui crescendo na carreira, tive que aprender sobre o que? Gestão de contratos, e depois, de algum tempo, eu vi ali, na crise de 2012, a 2015, 16, muitas pessoas, e agora também na pandemia, sendo dispensadas, nas empresas, e o que eu percebi, que era o mais normal, as pessoas, que são dispensadas, nas empresas, são aquelas, que tem menos, inteligência, emocional, eu falei, eu tenho que levar, um treinamento sobre isso, para a mentoria, fui me especializar, estudar, voltei para a sala de aula, me formei nessa área, não paro de estudar sobre isso, porque sou encantado com essa área, aí já é uma particularidade minha, trago para a mentoria, inteligência emocional, focada em compras, porque o comprador, ele é pressionado, por gestor, requisitante, fornecedor, e se a gente não tiver, inteligência emocional, para lidar com toda essa pressão, a nossa carreira, rui, a gente vai se arruinando, então quando a gente fala, dessa nova área de tecnologia, é muita informação, e se a gente não souber lidar com isso, com inteligência emocional, transformando dados em informação, em informação correta, para as melhores tomadas de decisão, a gente, se dá mal, mas se a gente souber usar, com sapiência, com sabedoria, a inteligência de compras, de custo, de mercado, unida a tecnologia, pegar esses dados, compilar, saber fazer uma curva ABC, saber como tratar aqueles dados, jogar aquilo ali, numa matriz Kraljik, apontar para o mercado, onde é que eu tenho que ser estratégico, somado, a toda essa era tecnológica, que está aqui, como eu falei, arrombando a nossa porta, ou você me usa, ou você está fora, se a gente junta isso tudo, gente, ninguém segura, e nós somos aqui, fomos 60, temos 53 pessoas aqui agora, 53 pessoas, que entenderam, que essa transformação, é fundamental, para suas carreiras, porque se não fizerem, vão permanecer, do jeito que estão, algumas no 1.0, no 2.0, outras que disseram aqui, Léo, de 0 a 10, eu estou no 4, eu estou no 5, eu estou no 6, então, o que está faltando, para chegar no 10, aprender, exercitar, e gerar resultado, seja bem-vindo, seja bem-vindo, investe na sua carreira, investe na sua carreira, cai para dentro, vem trabalhar com a gente, um ano, fazendo o que é, fundamental, para a sua carreira, e recebendo, mentorias de 15 em 15 dias, aulas, gravadas, toda semana, aula ao vivo, a cada quinzena, conversando com especialistas, da nossa área, a cada mês, o especialista novo, que eu vou trazer, para a nossa mentoria, ouvir de outras pessoas, não só de mim, que já estão, voando nas suas carreiras, já atingiram bons patamares, na área de compras, outros que estão, se desenvolvendo muito bem, são exemplos para a gente, o que eles estão fazendo, se espelhar, se inspirar, para não parar, de se motivar, dentro da própria empresa, crescer, ou buscar uma outra empresa, para se desenvolver, não dá mais, para ser aquele comprador, mimimi, que fala, eu não tenho reconhecimento, na carreira, ninguém reconhece, o comprador, se a gente não fizer nada, vão continuar, deixando de nos reconhecer, então pessoal, para chegar aqui no final, vou pedir para o Ricardo, botar o link aqui embaixo, para o pessoal, clicar e conhecer um pouco mais, a mentoria, eu vou deixar o ebook, com a turma da mentoria, amanhã de manhã, falta só acertar, uns detalhezinhos aqui, quais são as habilidades fundamentais, que o mercado está dizendo, na era do 4.0, parar de compras, 1, competências técnicas, já falei da inteligência de compras, de custos, e de inteligência de mercado, negociação, gestão de contratos, competências analíticas, que é transformação de dados, em informações, para tomada de decisão, competências interpessoais, comunicação eficaz, então já vou dar o spoiler, na semana que vem, na segunda aula da mentoria, que começou há duas semanas atrás, eu vou falar de comunicação eficaz em compras, já dei o spoiler aqui, e competências estratégicas, visão estratégica, identificação de oportunidades de inovação, gestão de mudança, ver como as coisas são feitas hoje, como é que isso pode mudar, sem falar na adaptabilidade e resiliência, para toda essa mudança, que está acontecendo no mundo, eu tenho que ser um camaleão, nesse tal mundo VUCA, que já virou mundo BUNNY, então pessoal, tudo o que vocês precisam, para estar na nova era do 4.0, e surfar nessa era, e não tomar um caixote, como a gente fala aqui no Rio, ou ficar na marolinha, lá no fundo do mar, boiando, 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 eu não vou dizer, eu não vou fazer nenhuma similaridade, com alguma coisa que boia na praia, mas, o meu convite é que você esteja, hoje, hoje, ainda, na mentoria para profissionais de compras, do Estratégia de Compras, através da nossa plataforma, para você ter tudo o que você precisa, para voar na sua carreira, como centenas de outros profissionais, já fizeram, comprovadamente, agora, muito mais acessível para todo mundo, com todas as aulas disponíveis para vocês, encontros quinzenais comigo, mensagens com outros especialistas de outra área, que vocês até mesmo vão dizer para mim, que especialista, ou que especialidade vocês querem receber, cursos novos, toda hora aparecendo para vocês, sem mais nenhum custo, pagou anuidade, está lá dentro, tudo é seu, sem falar em outros cursos, que a gente vai colocar, comigo, ao longo do ano, já tem gestão do tempo chegando aí, eu já tive esse curso, há um tempo atrás, vou regravar para o pessoal, com atualizações, liderança e gestão de pessoas, também já está chegando aí, fresquinho, estou dando vários spoilers aqui, para você, participar, estar com a gente na próxima turma, e se juntar a todo mundo, que já está com a gente, desde a semana, duas semanas atrás, estratégia de compras.com.br, está aqui o link, que o Ricardo colocou, vou também colocar lá no grupo do WhatsApp, garante a sua vaga ainda hoje, no preço promocional, do mês do comprador, chegou dia 1º de outubro, não tem promoção, do dia das crianças pessoal, fechado pessoal, combinado assim, valeu a aula de hoje, ah Israel, excelente, os cursos terão diploma, de conclusão, certificado de conclusão, assim que você, atingir 80%, lógico, vocês vão fazer 100%, mas tem a regra do 80%, atingiu 80% mais ou menos ali, de cada módulo, naturalmente você recebe, o seu certificado de conclusão, tá bom? Cupom de desconto com 15%, o patrão ficou maluco, o patrão ficou maluco, cupom de desconto com 15% disponível, já aqui no chat para vocês, entra agora, faz sua inscrição, você já vai entrar no grupo do WhatsApp, ainda hoje, para interagir comigo, receber a nova aula, no final de semana, estar comigo ao vivo, na terça-feira, já falando sobre, essa habilidade, fundamental, no Compras 4.0, que é, comunicação eficaz, comunicação assertiva, para melhorar, o seu relacionamento, com stakeholders, com requisitantes, e também com fornecedores.